Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Hoje é sábado, é o último dia do Meio Marés Vivas E a par de nomes como Rui Veloso, 30 Seconds to Mars Há também outro grande nome, os Ultraleve Olá Como é que vocês estão a sentir a poucos minutos De subirem ao palco deste festival? Com entusiasmo muito grande Para já porque é o nosso primeiro grande festival O primeiro grande festival de carreira E deste ano, não é? Porque começamos este ano Mas sentimos obviamente a responsabilidade De mostrar um trabalho novo E muita vontade de que ele corra bem Portanto estamos com aquele nervosismo da primeira vez Mas com a certeza que vai correr bem Porque estamos entusiasmados, o som correu muito bem Estamos mesmo contentes Ó Bruna, julgar por aquilo que vocês tocaram aqui em cima Vai ser um grande concerto neste ensaio Vamos fazer por isso Como eu não disse, o som está ótimo Portanto aí já não temos desculpa Não, acho que vai ser um concerto muito energético E vamos esperar que consigamos atrair as pessoas para aqui Para se divertirem connosco Porque acho que vai ser um bom concerto Olha, já que eu tenho a chamada a vossa música De pop colorida Para combater os dias cinzentos Como é que é? Está mesmo no vosso ADN? Ou é uma missão que vocês sentem que têm Para ajudar este país a seguir em frente? Nós temos a missão de fazer as pessoas felizes O projeto Ultra Leve é exatamente isso Foi um projeto que nós alineámos desde o princípio Que teria que ser uma coisa otimista Teria que ter uma mensagem positiva E teria que ser uma banda que sempre que tocasse Tornasse as pessoas mais felizes Nós sentimos missionários, não é? Missionários Vamos dizer que sim Sim, missionários Nossa causa Mas nós temos que nos sentir felizes E obviamente que ao sentirmos Nós transmitimos isso E a música é fixe É simpática Olha, por falar na vossa música Eu estou a pensar em duas músicas em particular O Poço de Manias e a Chata Vocês utilizaram essa... Inspiraram-se para criar essa letra Com base na vida das pessoas normais Ou foi com base na vossa vida? Exatamente, foi na nossa que somos pessoas normais E temos a mesma vida que toda a gente Portanto, daí termos os mesmos problemas E achamos curioso que as pessoas se identifiquem com elas Exatamente porque também têm vidas parecidas com a nossa Nós não estamos a atirar para lado nenhum Nós estamos a nos olhar ao espelho, se calhar E achamos bem que as pessoas também vejam isso em nós Porque nós gostamos de nos rir de nós mesmos O projeto era um bocado ter essa linguagem do cotidiano Passar mensagens simples Falar sobre as coisas que acontecem dia a dia E que, pronto, a gente se identifica com essas situações Está bem, pá Diz lá quem é a chata da tua vida Ah, eu não tenho chatas Eu sou chato Eu às vezes olho-me ao espelho E, pá, tu és um bocado chato Não, mas são chatos Podem existir chatas Mas são sempre muito queridas e muito fofas para nós Portanto E qual é a chata da tua vida? Deixa-me pensar Assim, uma chatinha muito chatinha É, pá, aí, olha Eu não gosto nada de ser político nisto Mas, olha, a Merkel é uma chatinha Parece que é uma chatinha na vida de todos nós, não é? Pronto Pronto, é, também na minha Eu faço parte Faço parte de Portugal As fãs dizem muitas vezes Aos artistas Faz-me um filho Agora é a vossa oportunidade De passarem um recado Às vossas e aos vossos fãs Eu faço um filho A quem vier ver o concerto Eu acho que sou capaz Digo eu Alguém vai ter problemas Não, faça duas Pá, duas já não é mal Eu diria Pá, venham a ver o nosso concerto Que o Ficas faz O Nuno faz um filho E pronto, é isto Os Ultraleves Sobem ao palco Santa Casa Quando forem seis da tarde Apareça Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Capedelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL